Vamos dar uma olhadinha então no nosso assunto de hoje com relação à participação do economista Newton Molech, né Newton? Bom dia, seja bem-vindo de volta. Obrigado, obrigado. O Newton na semana passada, né, já inclusive apresentando, aproveitando a presença do pessoal da OAB, né, o pessoal da OAB gostou aqui, falou, esse cara é maluco, fica batendo nos bancos. Hoje nós vamos voltar a falar de bancos, mas uma novidade, né, um banco público na área. Agora eu vou começar te perguntando, antes de você mostrar esse banco, a situação que você trouxe pra gente, banco público, né, banco estatal, banco governamental, ele não tem uma obrigação social embutida no seu DNA? No papel, só no papel. Só no papel? Só no papel. Aliás, o Newton me falou um negócio aqui que eu achei, ele vai ter que repetir aqui, que eu achei muito bom. Qual o único banco que você confia que é honesto? É o banco de sangue. É o único banco honesto que eu conheço. Anota aí, gente, o único banco que ele conhece que é honesto é o banco de sangue. É o banco de sangue, porque o resto... O resto, o banco público tá difícil. Exatamente, você vai ver agora porquê. Vamos lá, Rica, coloca na tela então pra gente acompanhar, vamos lá. Olha que bonito, né, os clientes, olha a generosidade dos bancos, que os clientes têm boas chances de tirar a cola do pescoço, que as pessoas financem... São aquelas campanhas de refinanciamento, que é muito comum nessa época do ano, né? Exatamente, liquidar a dívida com desconto de até 90% no pagamento à vista. Então já começa aí o problema. Então se você quiser refinanciar, já não é o mesmo benefício. Já não é o mesmo benefício. Vamos lá, continua aí. E a Caixa Econômica, né, tá fazendo a campanha que tá fácil, pra aqueles que têm dívida com mais de 60 dias, e com suma de total até 49 mil. E ainda há possibilidade, olha só, olha a generosidade, há possibilidade também de parcelar dívida em até 96 meses, desde que seja pago 10% do valor final na primeira parcela. O valor final é o valor da dívida, depois de calculada. Ah, depois desse cálculo, né? Depois desse cálculo. Olha, mas que quanta generosidade. Muita generosidade. Sou muito generoso. O cara recalcula, joga mais juros aí em cima desse cálculo. Com os juros, a gente tem que pagar 10%. Exatamente. Isso não é agiotagem, não, Nilo? O banco é um agioto oficial. Olha, eu já falei uma vez, vou repetir. Eu não sou economista e não entendo nada dessa área, mas eu acho que... Existe dois tipos de agiotas. O paralelo, que é o que o pessoal combate, e os oficiais. O banco é um agiota oficializado pelo Banco Central. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos dar sequência aí. Então, o valor do débito... Aí tem aqueles nossos cálculos, né? Que vão mostrar a armadilha, né? Eu gosto a cobra e mostro a arma, né? Então, você vê lá. Valor do débito, 49 mil. Um desconto de 90%, da 44 mil. Valor financiado, 4.900. Muito bem, mas eu tenho que pagar a vista. Opa. Agora, se o cara não pode pagar a vista, o que eles fazem? Então, vamos parcelar. Vamos lá, vamos para o próximo quadro. Parcelamento. Olha lá. O valor financiado, 4.900. Taxa de 2% ao mês. Prazo de 96 meses. Prestação de 115 reais. Esse 21. Que multiplicar por 196, dá 11.127,36. Mas aí é que tá. O banco não informa se no parcelamento eles vão aplicar juros ou não. E aí, esse valor pode aumentar em... Pode. Eu botei 2%, mas pode ser muito mais. E isso eu tô fazendo... E tem aqueles acessórios, né? Exatamente. Que são as taxinhas de... Taxa de crédito, taxa de renovação de crédito, taxa de seguro, prêmio de não sei o que, prêmio de seguro, taxa. Isso eu não levei em consideração. Pra você ver o que que tá acontecendo. Pra você ver o que que eles são capazes de fazer. Aí, olha lá. O saldo devedor é esse. Mais 10% do valor final. Nossa. Então, o que acontece? Uma dívida de 4.900 se transformou em 12.240 reais e 10 centavos. 150% a maior. 150% a maior. Você tá entendendo? Então, é o que eu falo. Aí, eu botei lá. A Caixa Econômica Federal não informou sobre a aplicação ou não de juros sobre o saldo a ser financiado. O que pode fazer que esses 150 aumentem ainda mais. Exatamente. Então, o que acontece? É uma prática comum de todos os bancos oficiais, tanto o privado quanto o público, de omissão de informação. E eu volto a falar. O consumidor tem direito à informação. Ele tem que questionar. Não é aceitar, não é empurrar. Isso aí tá bom. E uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar nesse momento, Nilton, é um pensamento de senso comum que todos nós temos, que é o seguinte. Ah, se eu não fizer desta forma, eu não consigo fazer nunca. Que pobre tem que financiar, senão não consegue juntar, não consegue ter nada na vida. Gente, esse pensamento é furado, tá? Isso não existe mesmo. Claro, se você conseguir juntar, você vai conseguir, na hora de você adquirir aquele bem, negociar, ter um preço menor, vai pagar à vista, você vai ter muito mais benefício. Vai poder voltar a economizar para comprar mais. Então, é uma falácia daquelas que acabam atrasando a vida das pessoas, na verdade. Então, esse sentimento que você tem, ah, se eu não fizer assim, eu não consigo. Não, tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Isso da cabeça. A saída é poupar, né, Nilton? Exatamente, é poupar e gastar e efetuar a compra se realmente tiver necessidade, com consciência. Entendeu? Porque não adianta você, não adianta as pessoas. O que acontece é o seguinte, o que estraga muito com o brasileiro, infelizmente, é uma coisa chamada ansiedade. Ah, ansiedade, claro. A ansiedade. Quer comprar porque tem que comprar? Não façam isso. Porque acontece isso. Você quer ver outra armadilha que eles estão botando na televisão? A portabilidade da dívida. Você vai transferir um problema de um banco para o outro. Nada, além do mais, vai aplicar, às vezes, até uma taxa maior e vai dizer, ah, porque eu só estou arriscado. Eles vão sempre inventar uma desculpa para colocar uma taxa maior. Às vezes, você pagava 2%, o outro vai cobrar 3%. E aí vem o que o gerente já viu, vem com aquela conversa, né? Eu tenho as melhores taxas do mercado. É sempre a mesma conversa. É sempre a mesma conversa. A verdade é que ele não vai falar, né? A gente está vendo ali. Não, não vai falar a verdade. A gente não vai dizer, por exemplo, que você, foi o caso que eu abordei na semana passada, pague 90 dias. Nesses 90 dias, os juros já estão correndo. Quando eu falei, o valor é atualizado, é porque nesse prazo o juros está correndo. Mas isso não é informado. Como estou vendo ali também, o Banco do Brasil, lá com aquele ator, dizendo, ó, só jogar, faz tudo por aplicativo. Gente, a internet veio para globalizar. Acho interessante isso. Mas, pelo amor de Deus, existe pirataria na internet também. Existe pirataria. Como é que você vai fazer uma compra de um automóvel por um celular? Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. É, operações corriqueiras, com pagamento de contas, com movimentação, transferência. Agora, bens, né, imóveis, móveis. Não façam isso. Aí é uma coisa um pouco mais severa, você precisa ter um pouco mais de respaldo. Exatamente. Você vai lá, você vai lá no Banco do Brasil com um VU e está lá uma placa. Faça simulação do empréstimo da casa própria. O que eles entendem é que a simulação é uma coisa. Quando aquilo se torna real, a coisa muda. Já dá aquela... Já dá, a Caixa Econômica faz muito disso. Ela mostra um sistema que vai ser cobrado. Quando você efetiva a compra, quando você compra, vamos dizer, adquire o imóvel, na hora que eles começam a cobrar, já faz tudo diferente. Já muda a história. Já muda, não tem, não tem. É o que eu falo, não tem clareza, não existe transparência nas relações com os bancos, como isso nunca existiu, Anderson. Isso nunca existiu. E uma coisa complicada, porque normalmente o cidadão comum, vamos falar o cidadão médio, ele entende nada de economia financeira. Eles aproveitam por isso. E aí existe uma má intenção por trás disso, inclusive, para ludibriar. E olha, eu vou dizer para vocês que até as pessoas mais bem informadas, gente com duas, três faculdades, não conhecendo essa área específica, acabam se dando mal mesmo. Por isso que a gente sempre fala aqui, qual é o ideal? O ideal precisa realmente de um financiamento, precisa refinanciar alguma coisa. Ah, me super endividei. A gente está falando aqui que é uma situação das mais comuns, inclusive nos últimos anos. Me super endividei, vou lá e vou me endividar ainda mais. Não é assim, né? Procura um profissional, procura o economista, por exemplo. O Newton está sempre à disposição aqui. A gente sabe da dificuldade de você encontrar esse tipo de profissional aí no mercado, mas a gente tem um aqui, por exemplo. O Newton está aqui. Então não precisa reclamar. Então não sei. Sabe sim, está aqui do meu lado. O Newton está aqui. Está sempre colocando à disposição. Os nossos canais de comunicação estão sempre à disposição. E o ideal é que você faça isso mesmo. Por quê? Você vai ver. Olha, todos os casos que o Newton já me contou, dos clientes dele, né? Que ele faz esse tipo de trabalho, as pessoas se surpreendem. Falaram, nossa, eu tinha direito a isso tudo? Nossa, eu estava pagando isso tudo e não sabia? Meu Deus, isso pode? Isso é justo? Olha, se você aceitar, né? Tudo pode. Se você for lá e der a sua assinatura, infelizmente, como a gente falou, existem regras muito abertas no mercado financeiro, né? Praticamente os bancos podem fazer o que quiser, inclusive manipular o poder público. A gente está vendo isso acontecer. Ah, vou quebrar. E vai o governo. E dá o dinheiro para o banco. Dá o dinheiro para o banco. Se você falar que você está quebrando, o governo vai e fecha a sua firma. Se você for banco, eles te dão dinheiro. Então, informação. Eu acho que essa é a principal saída. E não é só fechar. O governo baixou um decreto, uma medida provisória, de que os bancos podem ser o administrador judicial das empresas falindo. Falindo. Quer dizer, o que acontece? Ele chancelou, né? Exato, ele chancelou. Ele chancelou o quê? A exploração. Ele chancelou. Exatamente. Quer dizer, o cara pega o dinheiro no banco, não tem para pagar, ou então teve uma dificuldade que o banco não cumpriu, o banco vai lá e toma a empresa dele. É muito fácil. É muito fácil vampirizar as pessoas. É muito fácil você pegar tanto o empresário quanto o consumidor comum e vampirizar. Por quê? Por falta de informação. Eu fico repetindo aqui, gente, cuidado. Eu me ponho sempre à disposição. Eu estou falando aqui para vocês. Eu estou à disposição de vocês. Vamos sentar, vamos conversar. Mostra para mim o que está acontecendo. Eu fiz um caso há pouco, eu estou ali com dois casos, de um banco privado, esse eu não vou poder falar o nome, porque ainda não foi ajuizado a ação, ele emprestou 2 milhões para capital de giro e depois de seis meses o empresário está devendo 2 milhões. Continua devendo 2 milhões. Está errada essa conta. Não pode. Mas não foi cumprido. O que acontece? Os bancos obrigam você a cumprir o contrato, mas eles não cumprem. É o que eu quero, eles é que dão a medida. E o gerente se sente assim, como se fosse o dono do banco, com o poder de fazer o que quer e o que não quer com você. Outra coisa que eu vejo muito em propaganda em banco, a pessoa está lá com cheque especial, aí o gerente vai lá, o bonzinho, com aquele sorriso assim, aquele sorriso assim. Cínico. Cínico. Não se preocupe, eu vou aumentar seu limite. Sabe o que ele falou para vocês? Ele aperta mais a corda. Exatamente. Eu vou apertar mais a corda. Não façam. Não façam do... Eu falo porque eu já passei por isso, Anderson. É, eu sei. É complicado. Eu já passei por isso. Eu fiz, durante muito tempo, eu fiz do cheque especial a complementação salarial. Não façam isso. Porque depois vocês não conseguem sair. E aí só com a ação... E os juros são altíssimos. E os juros são altíssimos. Está na base. O juros do cheque especial estão iguaizinhos ao churo do cartão de crédito. Então não façam isso. É, certa vez eu ouvi de um economista, até bem conhecido aí do país, ele diz o seguinte, o cheque especial é uma daquelas operações proibidas para quem tem cuidado com o seu patrimônio. Então é proibido mesmo, é para não usar. É para pedir para tirar, inclusive. Você pode ter direito a isso, você vai lá e fala, não quero isso aí na minha conta. Você tira esse limite, acabou, acabou e pronto. Você pode fazer isso. Eles induzem a isso. E induzem a você utilizar. E olha, é proibitivo porque são taxas extremamente abusivas, gente. A taxa do cheque especial no Brasil, o economista americano disse certa vez, é de deixar rubro o rosto até do mais inescrupuloso agiota americano. Olha que coisa. Um agiota americano teria vergonha de cobrar esses juros. E aqui a gente tem uma instituição com aval do poder público fazendo isso, destruindo a economia popular. Um dos objetivos da gente estar aqui, eu, o Newton, da gente ter sempre esse espaço facultado a mostrar a você esse tipo de armadilha, é justamente para evitar essa campanha massiva pelo endividamento. Porque o que o governo quer é as custas do consumo e do crédito, aumentar a superávit, aumentar taxa disso, taxa daquilo. A gente não pode deixar isso acontecer. De jeito nenhum. A gente tem que usar o crédito consciente. A gente tem que ser um cidadão consciente. Não tem que cair nessa história do superendividado. Porque, ó, é o que a gente falou aqui. Se o banco tiver dificuldade, o governo ajuda. Agora, se você, empresário, microempreendedor, cidadão comum, tiver dificuldade, amigo, é a força da lei e pronto. Mais nada facultado a você. Ainda tem um detalhe. Cuidado com esse negócio de fiador e avalista. Não sejam. Porque quando você... Muito perigoso. Perigosíssimo. Porque quando você assina como fiador, você está colocando o seu patrimônio na marca do pênalti. Solidário. Exatamente. O fiador é um deveror solidário. Então, se o tomador do crédito realmente fugir, desaparecer, o banco vai executar você e ainda vai tirar teu apartamento. Tomem cuidado. Não sejam fiador. Não sejam nada. Infelizmente, é assim. Infelizmente. É a mesma coisa. A pessoa abre uma empresa, aí o banco vai e oferece todos os produtos. Não peguem. Porque se você pegar um produto do banco, tipo cheque especial, e não puder pagar, isso vai atingir o patrimônio do empresário. O empresário, há um tempo atrás, eu trouxe esse assunto aqui, ele tinha um dinheiro lá guardado para fazer frente às despesas e o banco ofereceu um empréstimo no mesmo valor. E eu conversei, não faça isso, porque você vai pagar um juros alto. Ele não fez. Porque o gerente é bonzinho. Ele é bonzinho até quando você tem dinheiro na conta. Quando você está devendo, ele aí terceiriza. Começou a bater vermelho lá, já era. Exatamente. Ele terceiriza. Já não fica legal. Aí nem é ele que cobra. Quem cobra é outra empresa. Exatamente. Aí começa uma outra saga. Entendeu? Então é o que eu estou falando. Eu vou continuar falando. Podem me chamar de maluco. Eu não estou nem aí, porque eu já sou o maluco oficial aqui mesmo daqui da TV Diário. Porque eu falo as verdades agora. Se falar a verdade é ser maluco, então pode me chamar. A gente é maluco, né? A gente é maluco. Mas você que está em casa, não seja maluco, tá? Não seja. Não brinque com o seu dinheiro, não brinque com o seu patrimônio. Não faça. E caso precise realmente, ou você acha que precisa, às vezes você pode até ser convencido de que não precisa. Fazer algum tipo de empréstimo, procure informação. Seja do advogado, mas o ideal é que seja mesmo um economista, né? Para quem entenda de verdade, né? É lógico. Esses assuntos e tudo mais. Eu vou fazer as contas, eu vou mostrar o que estão fazendo com você. Eu vou mostrar tudo para você. Olha a sua conta, quanto que vai ser. Exatamente. É só trazer o contrato para mim, ou então qualquer proposta que o banco fizer, não faça nada, traz para mim, eu vou pegar o contrato e vou me dizer, olha o que você vai pagar. Olha o que eles estão cobrando em cima de você. Entendeu? E tem casos também, que eu pego na justiça, que o banco que forma uma taxa, pratica uma taxa superior. Pois é, ainda tem isso, né? O Rica, coloca na tela aí o nosso WhatsApp, para você que está interessado em bater um papo aí com o Nilton, quer mandar alguma coisa para ele, pode mandar pelo nosso WhatsApp, o pessoal que está fora do país, fora do Estado, lembrando que é o 21, o Código Diário aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis, coloca aí, esse é o nosso WhatsApp da redação, mas tem o número do Nilton também, né? Pode colocar aí. Vamos lá. É 97167-3396. Não esquecendo que é o 21, tá? É 21. 97167-3396. Podem ligar. O que vocês tratarem comigo vai ser mantido entre nós. Não vou ficar espalhando para todo mundo, porque eu tenho muita ética e muita confidencialidade. Então, fiquem à vontade para me trazer o problema. Não se preocupem, não. É isso aí. Quanto mais o problema, melhor o que ele gosta. Exato. Amigo, obrigado pela participação. Semana que vem estamos de volta. Com mais ação espinhoso. É isso aí. Com mais presente para vocês. A vantagem é que o Nilton não precisa nem procurar muito, não, porque os bancos já ajudam, né? Exato. Vamos para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. 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 Obrigado.